Esse é o João Emanuel Batista, de 12 anos. Recentemente, ele fez uma automodelação, procedimento que corrige a famosa orelha de abano. Antes da intervenção, ele conta que sofria bullying. Lá na escola, na escola, ali onde eu estudava, ali embaixo, eu sofri muito bullying, me chamava de Dumbo, que tinha um filme, que tinha um elefante, que tinha a orelha que voava, assim, daí ficava me chamando de Dumbo. E lá na escola, na outra escola, lá no Castro, também estava me chamando. Daí a diretora percebeu isso e veio conversar comigo. A realização do procedimento foi viabilizada por um projeto do Rotary Clube de Pato Branco Inovação, com a colaboração da diretora da escola que indicou o menino. Se não fosse por essa iniciativa, a família não teria recursos para custear o procedimento. Eles sonhavam em fazer cirurgia, a gente até pesquisou, chegamos a pesquisar, só que era muito caro. A gente jamais ia conseguir. Daí que o doutor Clóvis me falou que o Rotary ia pagar tudo para ele, e daí a gente ficou muito feliz. Meu Deus, muito mesmo. Além do João, o projeto concebido exclusivamente pelo Rotary Clube de Pato Branco Inovação atendeu 11 crianças desde outubro do ano passado até agora. O projeto beneficia crianças e adolescentes em idade escolar. O procedimento, realizado pelo enfermeiro esteta Clóvis de Acomet, é chamado de automodelação. É uma técnica minimamente invasiva, é feito com fios cirúrgicos. Então, é um procedimento muito rápido, de rápida recuperação, e também, assim, de baixo custo para o cliente. A iniciativa foi promovida com o propósito de auxiliar crianças e adolescentes que enfrentam baixa autoestima devido à orelha de abano. O portador de orelha de abano, ele sofre muito estigma, como orelhudo, dumbo, e muitos outros adjetivos que eles são chamados. Então, nós pensamos nesse recorte para que nós pudéssemos atender esta demanda e fazer com que eles tivessem uma evolução também no seu desempenho escolar. Segundo Luana Vieira, presidente do Rotary Clube de Pato Branco Inovação, está prevista a realização de uma segunda ação ainda este ano. Para isso, são necessários parceiros. Nós, a princípio, procuramos parcerias com as escolas de Pato Branco. Por quê? Porque os diretores, eles têm um contato maior com essas crianças, os psicólogos também acabam percebendo a necessidade de cada criança. Então, foi assim que nós conseguimos as primeiras dez crianças através de uma ajuda de uma escola. Então, vai ser ainda um procedimento através das escolas, mas também muita gente já está entrando em contato diretamente com o Rotary. Então, quem quiser fazer esse procedimento, que se encaixar nos critérios, porque tem critérios para, né, desde a idade, né, então tem que procurar o Rotary ou a própria direção da escola. Então, nós vamos abrir para as escolas de Pato Branco. O intuito é de fazer com que mais crianças voltem a sorrir da mesma forma que o João. Estou me sentindo muito feliz, porque daí agora eles não me chamam mais de Dumbo. Tchau. Tchau.